e a galera vai jogar o night pros pai jogar muita gente vai jogar eu vou jogar eu vou no intuito de fazer grana e tudo mais quem quiser jogar aí com a gente só chegar junto pode jogar todo mundo Ah mas eu sou da chat down no mirror eu sou da forma não tem problema é night pros night pros é outra parada então quem quiser jogar eu vou tá jogando vou entrar com uma galera ali quem quiser vir junto vamos embora e vamos lá dar risada ver como é que vai ser o negócio mas tá muito longe de ó essa semana quarta-feira é a disputa do vale porque sexta-feira tem beat tá então domingo já tem castelo é uma semana que tem castelo no mira então não acha que a galera vai esquecer o mira e ah vai todo mundo vai nada ela vai jogar porque é um jogo novo novos ares aquela aquela nostalgia de estar começando um joguinho novo de novo né uma parada todo mundo juntinho da risada né e tudo mais né entendeu então eu acho que vai interferir assim tipo quase nada no mim tá bom depois dá uma olhada no sport alguém já veio vender e-mail aqui jogava ragnarok e lançou o ouro na época os caras falaram que a ragnarok ia acabar até hoje tá vivo o jogo então nem todo mundo vai curtir o night close nem todo mundo vai conseguir rodar esse night close aí parece pesadinho é bem pesado eu espero duas duas coisas do do night close tá duas coisas para você criar rivalidade você não precisa partir para rl você não precisa querer se você tá machucado mano se você foi ferido na vida se você tem alguma dificuldade algumas coisas você não precisa fazer isso um outro tá ligado você precisa procurar ajuda e melhorar velho porque você tem que melhorar para você tá ligado você tem que melhorar você o seu eu então eu espero muito que lá no night close a gente não tenhamos né tipo aquela toxicidade pesada igual é no mira é até porque eles têm um sistema com streamers tem sistema de contato parceria assim tem um contato mais maior com a empresa então acredito eu que vai ser mais restrito as coisas e tem como nós streamers é né tipo ó tá rolando muita coisa aqui precisamos de um gm precisamos de não sei o que entendeu eu espero que a galera cria a rivalidade né que seja sadia e todo mundo se divirta porque um jogo é para isso certo você que vai fazer grana na parada quando coloca na sua cabeça vou entrar para fazer grana no começo é todo mundo vai tá peito em vai tá ruxando os negócios vai ser mais difícil vai vou me divertir entendeu pô fiz 10 reais dali consegui fazer não sei o que embora é assim entendeu deixar um ambiente mais mais leve todo mundo se divertindo todo mundo rindo mais vocês lembram do começo do mira como era muito louco mano começo do mira você tinha dele lá no vale das serpentes de aço e de platina raras quem que lembra para fazer equipamento raro eu era uma guilde que tinha ali era 50 60 boneco era ela era uma muvuca velho você ficava horas fazer aqui lembra não é mais ou menos isso como vai ser a gestão contra bote são você sabe querendo ou não os bote acabaram boa parte do mira também cara vai ter bote já tem bote chinês vai ter bote eu não sei como que eles vão fazer a gente já sabe que eu vou falar de algumas pegs grandes tá é a try hard uma galera pesada aqui a galera vai tá pesada aqui nessa try hard e acho que te dá o aqui vai tá pesada também tem a horda que vai tá pesada também essa essa tag que eu descobri ontem que é uma tag do mireme que é um europeu uns gringos pesado tem a infiniti Bora Paris tem a infiniti eu não sei se a infiniti vai tá pesada eu não sei se eles vão tá pesado porque que que acontece eu tô colocando esses aqui pesado porque vai ter cash aqui eu não conheço esses eu não conheço não sei se vai ter que ser pesado nesses dois eu sei que tem cash pesado para caralho a try hard vai ter cara caixadão pesado 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 tá entendendo a milk milkway aí que o pessoal falou é uns caras muito pesados e acho que te dá o sempre acaba tendo um investidor ali né agora a infiniti eu não sei se vai tá pesada entendeu então o que que eles podem ter eles podem ter uma massa de player né a infiniti tem três baleia nível Pocador Quais são os nomes dos caras e quais jogos eles já foram baleia e só essa informação aí é vaga só essa informação aí é vaga ó aí a Corwin não sei não sabemos se vai tá pesada é uma incógnita era do Mira seven zero sacanas também e ou vai pegar um cara de 50 e ficar no x-drago e filho está com 1200 cabeças gente mas o que o 1200 cabeça meu lindo 1200 cabeça é muita gente que que você vai fazer com tudo isso não serve a cara você tá louco você sabe que isso aí vai dar não tem lute para tudo isso você poderia dividir frentes né talvez pegar um servidor e você pode atacar outro ao mesmo tempo depois você metiste de um tempo eu tinha esse Johnson mesmo é que sei lá uma ideia tá uma ideia vou te dar uma ideia eu tô indo jogar peidola mesmo vou farmar um dinheirinho se eu ficar muito louco e e aí talvez eu jogo um pouquinho mais certo pega a visão você tem 1.200 players você sabe que isso não dá spot isso não tem como um servidor pega uns 600 players joga no no server você conquista aquele server os outros 600 e joga em outro só que aí você tem um gui de guild bank o problema é ter transparência com o guild bank entendeu se você fizer um rolê da hora presta atenção porque eu vi o bagulho da a ordem da hora pelo que eu tô sabendo tem um time aí vai fazer umas parada da hora se você tiver visão tiver transparência você pega aquele caixa aquele fluxo que tá sendo formado e ajuda a galera do outro servidor que vai estar em guerra então assim você já tá ganhando território e tirando tirando o recurso isso para ganhar outro território entendeu porque mil e duzentas pessoas no mesmo servidor de uma única tag cara isso é briga interna é briga interna a não é para pegar o último cara vai meter a mão não é para fazer isso vai meter a mão a é tanta porcentagem da step mas sem transparência é para ele ficar forte não é entendeu então é só um sei lá uma sugestão tem muita gente mas muita gente gente também quer dizer muito problema muita dor de cabeça às vezes você ter 100 boneco você ter 100 boneco é melhor né porque todo mundo tá achando que vai entrar no night close e vai farmar e não entra numa tag eu não sei o que esses caras eles vão dominar os esportes eles vão pegar os primeiros respaldos e não sei o que vai chegar pesado você vai olhar para um lado vai ter um cara já de um um planador lendário um planador mítico uma montaria já de cara assim primeira semana tá ligado puxando você vai tá level 20 cracudão o cara vai tá sei lá 30 já e aí começa a dificultar os que se eu cara vai abrir muita diferença sacou e aí